Fala pessoal! O casal conhecido no multinível como Tanque de Guerra chega a empresa que mais tem se destacado na atualidade Jéssica e William Lira anunciaram que agora fazem parte da família Acmos com uma incrível jornada no multinível onde chegaram a faturar mais de 10 milhões de reais eles possuem mais de 10 anos de experiência na indústria e já passaram em suas organizações mais de 100 mil pessoas foram os número 1 da antiga Bortoleto chegaram a ter uma equipe com alcance internacional na Inove Life e se mantiveram entre os top 10 por lá William e Jéssica já desfrutaram de grandes reconhecimentos nessa jornada de marketing de relacionamento e foram em dezenas de viagens nacionais e internacionais pelas empresas onde passaram fora automóveis que também faturaram depois de quase um ano ausente no mercado eles voltam a fazer parte do GM12 sistema que ajudaram a construir com o Shell Gima que é o patrocinador do casal na Acmos William e Jéssica já mostraram para o que vieram fazendo jus ao apelido Tanque de Guerra os resultados só poderiam ser explosivos logo na primeira semana se graduaram como diamantes e antes que o mês pudesse fechar eles já formaram um diamante abaixo e se qualificaram como diamante elite na Acmos com uma equipe leal que os acompanha há mais de 10 anos a missão agora é formar um batalhão de líderes focados em exercer o verdadeiro papel do multinível que é criar novos líderes sucessores e buscar pessoas que queiram experimentar toda a mudança de vida que a empresa Acmos pode proporcionar se quiser entender um pouco mais sobre o trabalho do casal William e Jéssica o link de WhatsApp abaixo logo aí na descrição do vídeo vai colocar você em contato com eles parabenizamos pela decisão e desejamos muito sucesso nessa nova jornada em breve vamos voltar para falar mais novidades da Acmos e de outras empresas do mercado não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal beijo do News 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 beijo do News